Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente, agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa, sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Locutor narrando e ventando reis Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Foi só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade estou comprando agora Segui meu destino de cabeça erguida Não levando uma régua no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos De braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durão E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar no pangarão Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião E o caio tacarela Eu ando de qualquer jeito Eu deixo de ser pião Eu deixo de ser pião E não deixo de ser pião E não deixo de ser pião Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os cilindros Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora E deixo ser da curva tela Eu levo meu viadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os cilindros Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá nem linho É no algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os cilindros O franguinho na panela O Ruque fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores quando é de manhã Ganha cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facã Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio A meia noite no fundo d'água Sem levantar o tapete Com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice não pega pinto Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você nos braços De joelho lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonrada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem�� que conforta e vencer Tem meistрам quehovah Dassler Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas Usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas Teus contornos Fico pasmo Fico polvo Fico tolo És viola ou mulher É, só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha e usas brincos Tens quadril, me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico bom, fico todo Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto, és viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Tenho saudades de rever o meu sertão Meu pedacinho de chão Que eu deixei tempos atrás Toda manhã eu levantava bem cedinho Vou cantar dos passarinhos E as cascadas murmurar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor Meu coração pode parar Abençoado Era o chão onde eu plantava Com carinho eu cuidava Das vaguinhas no curral O meu cavalo Por nome de Maiadão Era minha condução Nas labutas do lugar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor É tanta dor Meu coração pode parar Hoje distante Hoje distante Do meu pé Sem cessar Sem cessar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Que sofre com os efeitos Dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi adotada O que hoje faz sucesso Sem receio eu confesso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável Coração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor E pra falar de amor Precisa falar de cama Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade Isso é pura verdade De um moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai Aproveitada a mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito no cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá O céu da minha vida O céu da minha vida Novamente está alegre Por que a raça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Da cabana hospitaleira As suas longas jornadas Sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela um certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Que estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando o carinho Mentirando o meu amor Nos charcos colorido Onde ela tem passado Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas ervoadas Já cruzou o horizonte Já caiu diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Voltou comigo pra sempre E felizes vamos viver Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Passei por cima de cobra Pesando em terra minada Passei por cima de cobra Passei por cima de cobra Passei por cima de cobra Fui caindo e levantando, livrando de emboscada Empunhando a bainha, me defendia da espada As pedras que o inimigo atirou na minha estrada Serviram de alicerce, para fazer minha escada Lutando eu fui subindo, sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça, fui fazendo a derrubada O inimigo foi vendo sua luta fracassada Eu vi a minha estrela brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso, minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente me preparando cilada Querendo seguir meu rastro, mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra, minha porta é bem trancada Quem entrar no meu riacho, rebe água envenenada A luz da minha estrela só por Deus será apagada Um abraço ao nosso amigo Domiciano lá em Franca, São Paulo O seu coração é certanejo, Domiciano Aquele abraço A fronha do meu travesseiro amanheceu toda molhada Sei que a noite não choveu e não tem telha quebrada Parece que a situação está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem pranto, tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo, coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Alô Carreirito Alô Pedro, Paulo, 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 Vitor O nosso abraço Quando o sol desaparece com a noite vem a lua Saudade no peito Saudade no peito cresce Com ela vou pra rua O silêncio me aborrece A lembrança ainda tua No beijo da solidão Sinto o gosto da paixão E o meu pranto continua Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo, coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Quem me vê nesse lindo carrão Não sabe quanto chão Já cortei de a pé Eu morava em uma palhoça No fundo da roça Arranjou de sapé O meu sítio que era pequeno Foi tanto sereno Ficou isolado As fazendas foram me cercando E as lavouras foram se acabando Transformando em criação de gado Foi preciso vender meu recanto Desgosto foi tanto Mudei pra cidade Cabechei minha vaca leiteira E um pé de figueira E muita saudade Eu só trouxe meu carro de boi Pois ele é que foi Minha felicidade Esse carro foi a salvação Foi levado pra um grande leilão Numa grande festa Aqui na cidade Um recaso ficou furioso Quando um teimoso tomou sua frente Cada um dobrava o lance E não dava chance Para os seus concorrentes Esse carro Que foi vai ser meu E se o seu Romeu Para o doutor Vicente Vendo uma das minhas fazendas Esse carro foi a melhor prenda Vou pôr lá em casa Na área da frente Cada vez que o martelo batia Meu coração sentia Meu coração sentia se dividiu Quanto mais a oferta aumentava Meu futuro estava por Deus garantido Comprei casa e esse carrão novo Agora o povo sabe como foi O meu caso foi esclarecido Seu Romeu passou a ser conhecido Seu Romeu passou a ser conhecido O Ricasso no carro de boi O Ricasso no carro de boi Tuvo foram sendo conhecido E o seu Romeu passou a ser conhecido E o seu Romeu Howard E o seu Romeu passou a ser conhecido E o seu Romeu passou a ser conhecido Moçada do chapéu grande, bota de cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Leão que entra na arena, merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita, não vejo passar as horas Coração pula no peito, querendo pular pra fora O toro pula na arena, cavalo pula mais fora Mulher pula no meu peito, que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Biscando o peito do macho, tirando poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor tem sangrar meu coração Música A festa vai terminando, deixando triste a cidade Locutor se despedindo, emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade Enchendo os olhos eu vejo o mundo velho gemendo Também aqui no Brasil, vejo um problema tremendo A nossa população não tem ninguém protegendo Na luta cotidiana só vejo fraco perdendo Quanto mais o povo paga, mais continua dependendo As custas de quem trabalha Tem vagabundo vivendo Música Por ver tanta injustiça, meu coração tá doendo Eu vejo o pai desonrado, a própria filha vendendo Existem até crianças com droga se envolvendo Eu vejo o trabalhador lutando e não recebendo Tem gente passando fome na grande dor Lemoendo, mas quem tem a solução? Nada está resolvendo Música Usando o nome de Deus, tem gente se enriquecendo Porém da religião, muita gente está esquecendo E o pecado aqui na terra dia a dia vai crescendo Tanta coisa que não presta já está acontecendo Também o calor humano está desaparecendo Para o mundo pegar fogo O pavio está acendendo Música Temperatura da terra cada vez mais aquecendo Estamos num caldeirão cheio de água Eu vejo a poluição e a natureza morrendo O homem está destruindo, mas sabe o que está fazendo Tá chegando o fim dos tempos, já estamos percebendo Oh meu Deus, aqui na terra Tem muita gente sofrendo Música 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 E que me adianta viver na cidade Se a felicidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando no jequitibá Música Por nossa senhora Meu sertão querido E vou arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que torna as campinas Aos domingos Dia passear de canoa Nas lindas nagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Unhão upiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular A cerca Pode ser que nós Prozeia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos E depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo Sobrou dois dentes Um pra doer Um pra brigarrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol E nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Pato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta Um homem que não gosta É porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrutinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No Caximbocó O pobre do infeliz É o sujeito E o sujeito É o sujeito É o sujeito É o sujeito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto